Música Romper os muros das escolas e envolver a comunidade é o principal objetivo do programa Escola 360. Com ele, os equipamentos públicos são abertos à população, oferecendo atividades e cursos gratuitos durante 360 dias no ano. Esse é o caso do Céu Rosa de França, que conta com sessões de arte e terapia. Ultrapassar os limites do papel e usar a arte como forma de expressão e comunicação. É assim que a arte e terapia atua para aumentar a qualidade de vida e lidar com questões como estresse e ansiedade. Voluntária no município, Cláudia Isadora é quem comanda as sessões. Por meio de pintura, por meio de desenho, mandala, dança circular, teatro, a gente se expressa e é uma forma de comunicação. E a arte, assim, ela consegue fazer com que as pessoas se sintam à vontade. Aí é nesse momento que há a terapia, que pode haver a cura, o processo de cura. Vai ter ensaios sobre coisas que a gente não tinha antes, de autoconhecimento. Na pintura a gente começa a enxergar coisas que a gente não percebia, que o inconsciente aflora bastante, principalmente na pintura, que trabalha a emoção. A atividade acontece no Céu Rosa de França, destinada a maiores de 18 anos. Mas a arte e terapia é apenas uma das opções do programa Escola 360, desenvolvido no município desde 2017. A Escola 360 surgiu nessa nova gestão, gestão GUT, e tem por objetivo, o nome mesmo já diz, Escola 360, é permanecer 360 dias aberto aos munícipes, oferecendo atividades educativas e sócio-educativas também, nos equipamentos próprios, que são os Céus, como também as escolas, 141 escolas que nós temos. Atualmente há mais de 3.400 vagas disponíveis nos Céus e nas escolas do município. As atividades são diversas, como aulas de dança, ginástica e futsal. E ainda há espaço para ampliar. Qualquer pessoa interessada em se voluntariar pode procurar a Secretaria de Educação. Tem bastante envolvimento e as pessoas procuram bastante também, e também está divulgado através do portal. Então, entrando na Secretaria, indo para o ícone da Escola 360, tem como ele saber o passo a passo, e de acordo com a intenção dele, oferecer o que ele pode ter como um projeto a ser desenvolvido. Quanto à procura das pessoas para poderem participar das aulas, é só ir diretamente aos Céus.